Deixa eu falar só uma coisinha, e calma que não é propaganda nem nada do tipo, se você não quiser escutar pode pular esse vídeo que vai tá aí na barrinha do YouTube, beleza? Mas seguinte, se o meu canal secundário, o Sanzinho, pegar 100k até o final desse mês, eu vou pintar meu cabelo ou então ficar careca, só depende de vocês. Tomara que eu não consiga e tomara que eu consiga, é uma dúvida cruel, eu não quero ficar careca, e nem pintar meu cabelo. O link vai tá aí na descrição e nos comentários fixados e eu conto muito com vocês. Bora fazer esse desafio, vamos fazer acontecer e fazer algo engraçado, porque se eu ficar careca também vai ter um vídeo e eu acho que vai ser legal. Enfim, vamos pro vídeo. O link tá na descrição, por favor se inscreve lá. Bem, imagino você tá navegando pelo YouTube e se deparou com um canal que faz coisas desconfortáveis com mulheres. Além das famosas e tão conhecidas thumbs apelativas e sexualizadas, esse canal faz compilados de momentos desconfortáveis de mulheres que nem sabem que isso existe. O que pode até mesmo ser considerado um assédio. Exatamente sobre isso que eu vou falar, então bora pro vídeo. Opa, e aí, beleza? Eu sou o Tio Sang, como cês tão? Cês tão bem? O tema do vídeo de hoje é um pouco mais sério, eu tô mais sério por conta de alguns problemas, mas enfim. Eu tava tranquilo procurando o tema de vídeo, o que tá bem difícil de encontrar, e o meu parceiro Holmes me passou a cal de um canal bizarro onde ele sexualizava demais as mulheres. Ele disse que ia fazer um vídeo sobre pra galera entender, e no momento que eu tô gravando esse vídeo ele realmente fez. Inclusive, o link do vídeo tá aí na descrição. O vídeo tá bem brabo, então dá uma chance lá, por favor. E cara, eu decidi dar uma chance pra realmente analisar o que esse canal faz. Até então eu vou colocar as thumbs aqui e torcer pro YouTube não olhar o meu canal e falar, Hum, Tio Sang, eu vou te desmatizar de novo, porque tá difícil, sério. Um mês inteiro desmatizado tá difícil. Enfim, a gente consegue ver muito bem que são thumbs que vão chamar a atenção do seu Zé ou do Pedrinho 0101 pelo fato de conter mulheres na thumb. E vocês sabem como funciona a vida de um homem desesperado. Por algum motivo que eu não entendo, eles veem uma mulher na thumb e pensam, meu Deus, eu tenho que clicar. Eu não entendo, sério, eu não entendo mesmo. Além, claro, do conteúdo, quando tu clica pra assistir, o que vai ter por lá são coisas absurdamente desconfortáveis. Como, por exemplo, o compilado de jogadoras de vôlei. Mas não um compilado comum de melhores jogadas ou coisas nesse sentido. E sim, zoom em partes íntimas e coisas bem erradas que você já deve me entender. E isso me deixou bem desconfortável pelo fato de saber que tá sendo feito pra serem feitas outras coisas. Além também de compilados de jornalistas, onde também são feitos zooms em partes íntimas das jornalistas e coisas desse tipo. Que, ai, me dá agonia de ficar falando. E me dá agonia em ver que todo esse canal, ele é feito dessa maneira, nesse mesmo padrão. Nome da mulher, thumb e esse conteúdo. Algo que me deixa bem desconfortável. O que me resume nesse vídeo é desconfortável. Eu não me sinto bem, de fato, vendo aquilo. Pelo fato de eu me colocar no lugar da mulher. Enfim, é claro que eu não poderia esquecer de falar sobre os comentários nos vídeos. Onde, lendo, eu fiquei tipo, não é possível que alguém que assiste isso faz esse tipo de coisa. É o pessoal falando que as mulheres merecem ser homenageadas, se é que me entendem. Ou até mesmo marcando os minutos e segundos exato pra galera clicar e ver um momento bem desconfortável. Algo que, na minha opinião, isso é bem nojento. E o fato da galera estar objetificando as mulheres que muitas das vezes nem tem ciência disso. Na minha concepção, é bem errado e dá, velho. Algo que o próprio Holmes disse no vídeo dele, que eu concordei e eu tenho que falar aqui também. É que basicamente o que esse canal montou foi nada mais e nada menos do que um catálogo de mulheres. Onde eu penso que se as mesmas encontrar esses vídeos, e eu acredito que não vão ser todas que vão concordar. Ou até mesmo elas nem vão querer que esses vídeos fiquem públicos pela exposição bem desconfortável. Além, é claro, desse canal tá usando o direito de imagem dessas pessoas, possibilitando por total consequências jurídicas, como por exemplo até mesmo um crime de perseguição. E véi, é inegável que todas as garotas no vídeo são bem bonitas, só que criar um canal pra fazer esse tipo de coisa, não. Isso não é nem um pouco legal e nem certo. E se você acha que é certo e de boa, eu pelo menos acho que você tem que se tratar. Nada vai justificar toda essa obsessão, tu gostar de uma pessoa é uma coisa, mas literalmente tu perseguir pra fazer outras coisas, ao ponto de ficar postando momentos com zooms, já é pesado e doentio demais, além também de ser um crime. E eu penso que quem tem esse pensamento de objetificar uma mulher, é um dos piores tipos de pensamentos que alguém poderia ter. E o pior é ainda saber que tem público que concorda e que consome esse tipo de conteúdo como maneira de satisfazer tal desejo. E sendo sincero, isso é bem nojento. Eu acredito que é por esse motivo e por muitos e muitos outros que muitas mulheres preferem não se mostrar, porque infelizmente elas acabam virando alvo, alvo de homens sedentos e desesperados como é o caso de hoje. Eu sei que infelizmente fazer com que isso acabe vai ser algo bem difícil, e eu acredito que quase impossível, mas de qualquer forma, é muito repugnante ver isso e saber que existem muitas pessoas que compactuam com essas ideias. Porque querendo ou não, o que esse cara tá fazendo é nada mais e nada menos do que um assédio. Bom, eu acho que é isso. Ver que isso existe e que tem gente que concorda e acha certo é muito triste e revoltante. Sei por total que não é esse o primeiro e nem o único canal que faz tipo de conteúdo. Tem casos de jornalistas, de jogadoras, de youtubers, de streamers. E é muito nojento saber que isso existe. E o que acaba me deixando de verdade mais revoltado é que o YouTube não faz absolutamente nada. Só pensa em cada vez mais prejudicar quem tá tentando fazer o certo. Eu sei que nesse momento você deve se perguntar o nome do canal, só que eu prefiro não falar em si o nome, porque querendo ou não eu vou acabar divulgando ele. Mesmo que não seja essa a minha intenção, vai ser isso que vai acontecer. Ele vai ganhar visibilidade e pode ser que quem concorde com os pensamentos do mesmo, se inscreva lá no canal dele e compactue com toda essa ideia. E eu aprendi que isso é um erro. E eu não quero cometer esse mesmo erro novamente. Se por acaso tu souber de quem eu tô falando, eu aconselho você a denunciar o canal, é claro. E se tiver como, até mesmo tenta entrar em contato com as jornalistas e jogadores que estão sendo assediadas sem nem ter noção sobre isso. É sério, eu acho que isso vai ser a coisa certa a se fazer. E eu já falei demais, né? Valeu falando nóis, até a próxima. Fui. Eu não tô muito bem pra fazer vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.